Música Eeeeeee! Que gostoso! Que programa delicioso! É o especial APTV Dia das Crianças Tem música agora, gente, com vocês! Beijo! Mais música! Vamos lá! Ó, a gente, no show de bodas de patatá, ninguém pode ficar parado. Então quem quiser, pode ficar em pé e vir aqui pra frente, ó. É, levanta todo mundo! Cuidado com coleguinha, hein! Cuidado com coleguinha que tá sentado, pode vir mais, ó. Cuidado! Vem, 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 vem! Música Eu e o Patatinho queremos saber quem aí conhece as vogais? Música Agora é a vez do patatá provar que ele conhece as vogais também. Todo mundo! A, B, C, D, E... Música Errou! Amiguinhos, quais são as vogais? A, B, C, I, O, U! Tá linda? Pura, pura, pura! A, F, O, U! Todo mundo vem mexendo, balançando o Bum, Bum! Tô amigo! A, F, I, O, U! Todo mundo vem mexendo, balançando o Bum, Bum! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Um, dois, três, quatro, cinco, seis Neste pole pole todo mundo é freguês Viver a vida é um barato Pense comigo neste compasso Entre no clima, vem neste embalo Não sou de ferro, nem tampouco sou de aço Eu quero ouvir A-F-I-O-U, todo mundo vem mexendo, balançando Ó, agora, quem quer brincar? Então, vamos brincar do Seu Mestre Mandou Quem conhece? Ah, vamos ver se todo mundo conhece Assim, ó Seu Mestre Mandou Olha, ele conhece Mas vamos fazer diferente aqui, ó Vamos dividir assim, ó Daqui até aqui vai ser a torcida do Patatim Então eu me dei bem Por quê? Eu me dei bem Porque o meu lado tá muito mais animado Cadê a torcida do Patatim? Cadê a torcida do Patatá? Patatim Patatá Todo mundo junto Seu Mestre Mandou Patatim Patatim Todo mundo Todo mundo Cantar Dançar E brincar Com Patatim Patatá Todo mundo Pula Boca de forno Pula Parar o bolo Pula Farão tudo que Seu Mestre Mandar Seu Mestre Mandou Todo mundo brincar Quem quer brincar? Levanta a mão Tem que gritar Levanta a mão Pra conversar Quem quer brincar? Levanta a mão Tem que gritar Faremos tudo que Seu Mestre Mandar Quem quer brincar? Levanta a mão Tem que gritar Levanta a mão Pra conversar Quem quer brincar? Levanta a mão Tem que gritar Faremos tudo que Seu Mestre Mandar Seu Mestre Mandou Limitar o trezinho E quando parte Vai bem devagarinho Depois depressa O trem balança pra correr De perto apita alto Mas ao longe bem baixinho Meu balancinho Chique, chique, piuí Meu balancinho Chique, chique, piuí Meu balancinho Chique, chique, piuí De perto Simbora Meu balancinho Chique, chique, piuí Meu balancinho Chique, chique, piuí Segura firme Que esse trem vai se afundir Boca de forno Parar o bolo Parar o bolo Mestre pedir? Simbora Então vamos aplaudir Estre Que delícia Vocês estão gostando, gente? Simbora Tá legal Que todo mundo dançando E participando, não é? Ai, que gostoso Dá pra fazer mais uma música? Vamos lá Agora é só mexer o corpinho Porque vem aí A dança do louro Tira o pé do chão E meu amigo É melhor você se ligar Nesse balanço Que vem de balança No rádio Essa é a dança do louro 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 notícia pra vocês. Ih! Tudo que é bom dura pouco. Demais, né, Patatá? Eu não gosto de ter despedidas. Não se olha, Patatá. Não se olha, tá? Não se olha, tá bom? Bom, gente, foi uma delícia ficar com vocês aqui. Muito obrigada a todas as crianças, ao CEPIA, à diretoria pelo carinho. Obrigada, viu? Muito gostoso. E a gente encerra desejando um feliz dia das crianças pra todas as crianças que assistem o APTV. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho muitas crianças assistindo. Tem criança que eu vi, olha, acompanhei. Hoje tá com 10 anos, né? O APTV comemora 10 anos este ano. E com Patatí Patatá é mais gostoso. Obrigada, viu? Prazer enorme. A gente que agradece. Feliz dia das crianças pra vocês, então. A gente também, né? Vocês são crianças. Com certeza. Parabéns pra vocês. Obrigada. Última música pra gente encerrar. Beijo! Beijo! Obrigada, tchau, gente! Tchau! E é só, é pra todos vocês, ó. São os nossos Amigos do Coração! Pode ir pra ir feita, no meu voto. Você faz parte da minha canção, da minha alegria, do meu coração. Você faz parte de tudo que eu tenho na vida. Acordo e um bom dia tenho pra te dar, tenho um pique e energia pra gente brincar. brincar de viajar pelo mundo no foguete de alegria. Quem for criança pode entrar, nossa aventura está no ar. Vem viajar, vem nos fazer companhia. Amigos, eu quero fazer mais amigos, porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo. Amigos, amigos, eu quero fazer mais amigos, porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo.